Esse é meu rinco Eu assisto gente carioca com Fernando Rasky Eu assisto gente carioca com Fernando Rasky Oh yeah! Esse é meu rinco E Cida Moraes, incansável, adora tratar bem de seus cabelos, bateu na Brigitte Ali em Panema, árabe, esconde de Pirajá, claro Estava lançando Escova de Pipoca Escova de Pipoca? Não sei o que é Vamos ver? Esse é meu rinco Cida Moraes para o GIT Carioca Hoje, com você, numa função diferente Beleza, beleza é aqui E como eu não posso deixar passar em branco Hoje está acontecendo uma coisa maravilhosa aqui No Brigitte's Fine Arts Porque você não pode ficar de fora E eu resolvi hoje pipocar aqui É, você que está me vendo Você inventou de invadir agora no salão É, porque hoje está pipocando aqui E você vai pipocar comigo Vem comigo Vem! Você está pipocando hoje? Estou O que você está fazendo? Passei o produto, agora estou colocando papel laminado para poder pipocar Para o produto terminar de agir Como é seu nome? Dani Vila Nova Dani, você está pipocando hoje? Justamente, estou conhecendo o tratamento novo E estou doida para ver o resultado final Rafaela já pipocou Ó, espera 15 minutos Depois de pipocar Eles vão tirar essa hidratação de pipoca E daí vai acontecer Vai passar uma prancha e zap O cabelo vai ficar um brilho Hoje uma mulher, ela pode chegar até você e ficar bonita Com certeza Tem uma coisa que não me deixa calar aqui Essas mulheres estão sempre querendo mais E ficar melhor e mais bonita Vocês trabalham também Vocês escrevem sobre beleza, é verdade? Isso, nós temos um blog de beleza Cada uma com um blog Como é o nome do seu blog? Beautydrops.com.br Tá, e qual é a dica que você dá lá? O que você informa para a gente? Pode falar para os nossos telespectadores Eu falo mais sobre beleza e moda A dica maior é se cuidar e procurar ficar bem com você mesmo Que aí você vai ficar bonito Eu também tenho blog O meu é o feirapop.com.br E geralmente eu mostro para as meninas as coisas que eu testo Então o que eu gosto Os tratamentos novos que são bacanas para cabelo Maquiagem nova também eu gosto de colocar lá E hoje você está testando o tratamento de pipoca Isso, ainda não fiz Vou pipocar daqui a pouco E você, tem blog? Tenho É o www.loucasporbeauty.com O que você oferece para as suas leitoras e internautas? Eu falo de beleza, moda, a maioria é maquiagem, esmalte Que é o que todo mundo gosta hoje em dia Então, meu blog é modabilidade.com É moda no geral Moda como história da moda Dica de acessórios, de sapatos em geral Para todos os públicos ricos, classe média, pobre Todo mundo Você acha que é possível hoje se vestir com pouca grana? Totalmente possível Hoje a gente tem as fast fashion Para todos os gostos Mas o povo quer usar push, quer usar Michael Kors Quer usar um Gucci Mas dá para disfarçar e fingir que está bonita na fita, né? É porque as pessoas têm preguiça de procurar A gente vai numa fast fashion Se a gente tirar uma tarde Acha muita coisa Muita coisa bacana Que você não acha, às vezes, numa marca, de repente É, aqui que está acontecendo a pipoca É uma pipocada É um produto, é o quê? É Guaraná, Coca-Cola com pipoca Como é que está acontecendo isso hoje aqui Nesse cabeleireiro em Ipanema, Brigitte? Oh, Cida, olha aí A pipocada é um tratamento de pipoca Você fala pipoca, por quê? Porque ele vai estourando como uma pipoquinha Durante o processo do tratamento Agora, é maravilhoso O cabelo fica sedoso O cabelo fica sedoso, macio, com brilho É só uma hidratação, sim Mas fica maravilhoso E a mulherada, até eu sei que está bombando A quantidade de mulher A fila, a gente está vendo fila lá fora, né? Aqui é só um pedaço de salão Porque tem mais Brigitte, se a pessoa quiser chegar até aqui Qual é o endereço? Que horas que você funciona? Não, olha aí A gente está em La Visconda de Pirajá 330 Em frente de onde era a Xaica Que é o melhor endereço que a gente pode falar O telefone é 2267-3459 Pode vir Então hoje só fica feia Quem quer, né, Brigitte? Ah, realmente, não? A mulher que fica feia é porque é relaxada Mulher, não existe mulher feia Todo mundo, se se produz Se faz um tratamento Faz uma maquiagem Esse cabelinho aqui Sem querer te cortar Você era loira, não era? Ah, eu era loira platinada Mas eu botei morena Para poder mudar um pouquinho É bom mudar Só que eu vou voltar para meu loiro Porque minha alma é loira Somos loiras Somos loiras Esse é o resultado final Desse lelele de pipoca Na realidade é um tratamento de pipoca Como disse a nossa Nossa Experta em pipoca Em cabelo Aliás, ela está fazendo uma festa Aqui hoje, né? Ah, está sendo uma festa Maravilhosa Agora vira para ver a modelo, né? Vai vir devagar para o povo Em casa dar uma olhada Olha Nossa Te mete Gostou, então? Adorei Adorei o resultado Cira Moraes para o Gente Carioca Informando para você que tudo acontece Com a gente No canal 14 da NET Eu sou Tereza Maio E assisto sempre Gente Carioca Eu sou Yael Coen E estou ligada no programa Gente Carioca